Leilão. Então, o leilão, que lá na Lei 866, ele é para alienação de bens móveis e imóveis. Só que ele tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quando a gente fala da alienação, é que a gente vai transferir para outra pessoa, transferir para terceiro, a propriedade de um bem. Então, alienar é transferir a propriedade de um bem para outra pessoa. Essa transferência que a gente faz, tanto de bens móveis, quanto de bens imóveis. Na Lei 866, a gente tinha umas peculiaridades. Então, por exemplo, venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, tal, tal, tal. Ou bens imóveis, previsto lá no artigo 19. A gente tinha alguns critérios em relação à origem do bem. E a gente tinha também critérios em relação ao valor, porque no caso do bem móvel, lá na Lei 866, o regulamento da Lei 866, ele tem a seguinte previsão, que quando a administração vai alienar, vai vender um bem móvel, o leilão poderia ser utilizado se o valor fosse até o limite da tomada de preços, que seria 1.430.000, que é o limite da tomada de preços atual. E acima desse valor, a gente deveria utilizar o quê? A concorrência, tá? O que vai mudar aqui na Lei 14.133? Aqui continua sendo alienação, tanto de bens imóveis, quanto de bens móveis, tá? Mas, independentemente do valor. Então, agora não tem mais tanto essa forma de aquisição, não tem mais a questão do valor. Eu não preciso ficar mais me atendo aos valores, porque não se fala mais em valor de modalidade de licitação, então cai. Tudo que a gente falava a respeito de valor de modalidade de licitação, como a gente não tem mais valor para as modalidades, a gente só tem critérios qualitativos do objeto, natureza do objeto, então isso aqui cai, tá? Então, independentemente do valor. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. E a concorrência, ela não se aplica mais à alienação de bens, tá? Então, a gente vai, quando falar de alienação de bens, a gente vai falar da modalidade leilão, perfeito? E o concurso? Bom, o concurso, então, que já era na Lei 866, a modalidade de licitação entre qualquer interessado, tá? Para escolha de trabalho técnico, científico, artístico, vamos expor, vamos fazer aqui um concurso de monografia, então, tribunal faz lá um concurso para os acadêmicos de determinada graduação e eles vão poder participar, apresentar suas monografias e quem ganhar vai receber um prêmio, né? Que o edital do concurso traz, qual que é esse prêmio? Pode ser um prêmio, pode ser uma remuneração, né? Então, a gente tinha aí os critérios definidos no edital, a gente tinha esses prazos aqui. Como que vai funcionar na nova lei? Continua sendo uma modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, tá? E agora tem o critério de julgamento. Então, agora tem um critério de julgamento que a gente não tinha essa previsão na Lei 866, que será o critério de julgamento melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. E preste muita atenção, a melhor técnica, ela teve uma alteração significativa, não é a melhor técnica como a gente via na Lei 866. Agora foi bem diferente, tanto que ela vai ser utilizada para concurso, eu já vou falar, nós já vamos voltar a falar sobre esses critérios de julgamento para apresentar para vocês, tá? Mas de agora, só aguarde que a melhor técnica ela mudou. Não é a melhor técnica que a gente tinha acostumado lá na Lei 866, onde a gente avaliava também as propostas de preço. Aqui não. Aqui a gente vai avaliar só as questões técnicas, tá? Para a escolha desse trabalho técnico, científico ou artístico, artístico nos termos ali do edital, e vai ser definido um prêmio ou uma remuneração ao vencedor. Esse critério aqui continua igual também, tá? Vamos lá então, agora vamos falar um pouquinho mais dos critérios de julgamento. Lá na Lei 866, quais eram os critérios que a gente tinha? A gente tinha menor preço, quatro, tá? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Mas a gente já aplicava o maior preço também no sentido de maior desconto. Então, menor preço, aquele que apresentou o menor preço e cumpriu todas as exigências do edital, ou maior desconto sobre uma tabela. Então, por exemplo, vou fazer a compra de livros. Aí a gente tem as tabelas da editora. Então, vai ganhar quem apresentar o maior desconto sobre a tabela da editora. Então, a gente traz essa tabela, referência no mercado, coloca isso como anexo do edital, tá? Então, apesar da gente não ter por expresso na lei, a gente tinha a previsão do maior desconto lá no Decreto 10.024, também na doutrina e na jurisprudência, e a gente já aplicava o maior desconto sobre tabela de preços como uma decorrência do menor preço, tá? Do menor preço. Aqui, ó, menor preço, tá? Decorrência do menor preço, tá? Por quê? Porque ele tem o maior desconto, ele tem o espírito do menor preço. É o espírito do menor preço. Ele continua com os mesmos espíritos. Eu vou pagar o menor preço, ainda que seja maior desconto sobre tabela de referência. Na lei 14.133, a gente não vai mais falar de tipos de licitação, mesmo porque quando eu falava tipos de licitação, esse nome não faz muito sentido, né? Porque tipos de licitação é a forma pela qual vai ser julgada a proposta. Então, tá certíssimo o critério de julgamento. Então, já substituiu essa palavra para ficar mais fácil a gente conseguir conectar a realidade. Critério de julgamento do quê? Julgamento da proposta, tá? Continua, então, existindo o menor preço, o maior desconto, a melhor técnica ou conteúdo artístico, como eu disse para você, é diferente da melhor técnica da 8666, porque aqui a gente não considera o preço. Por isso que a gente pode usar no concurso, estipulando lá uma remuneração, um prêmio pelo ganhador, tá? E a técnica e preço, tá? Além disso, também, o maior lance, que é restrito para o pregão, quem dá o maior lance vai comprar o bem que a administração está vendendo, seja ele um bem móvel ou imóvel, tá? E a gente tem agora o maior retorno econômico. Na verdade, já existia em outras legislações, mas foi muito pouco utilizado. O maior retorno econômico, ele está conectado aos contratos de eficiência. Por exemplo, o órgão público, ele não vai fazer a compra de um produto, não. Ele vai estipular, tá? Um edital, onde vai ganhar a listação, quem oferecer o maior retorno econômico. Por exemplo, eu quero dar um jeito aqui de diminuir o consumo de água ou o consumo de energia elétrica. Então, os proponentes, eles vão comparecer para oferecer lá a sua solução, o seu serviço, onde ele fala, olha, aplicando a minha solução aqui, eu vou conseguir reduzir em 40% e 50% o consumo atual que você tem aqui de energia elétrica no órgão. E a remuneração dele, ela vai ser de acordo com esse retorno. Então, quanto maior o percentual de economia que ele conseguir trazer para a realidade do órgão, vai ser maior o percentual que o contratado ele vai receber, tá? Então, já existia no regime do RDC, mas, novamente, ele foi muito pouco utilizado e agora a gente vai verificar como é que vai ser aí na prática da nova legislação. Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos.